Ó, rapaz, rapaga. Pessoal, macroeconomia, a gente hoje teve algumas coisas relevantes, claro, mas eu não vou ficar comentando tanto porque vou passar apenas o importante aqui na minha concepção, que pode até influenciar para longo prazo, que é que a OPEP optou por reduzir a produção de petróleo. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Com isso, claro que o preço dispara, claro que isso causa risco de uma recessão. Ou melhor, justifica ainda mais a futura recessão que vai rolar. Ponto. Já avisando aqui vocês, vai ter uma recessão econômica, não tem o que se falar. Desde 2017 eu venho falando isso, então tá aí. Bom, a gente vai ver o mercado como todo focado principalmente em criptomoeda, mas logo depois da meta, então vai. Galerinha, sem muitas delongas, já peço seu like, se inscreva no canal que você está inscrito, verifique a inscrição, ativa o sininho, siga a gente aqui nesta rede social das fotos. A gente compartilha também os vídeos daqui, compartilha lá e boa. Inclusive eu tenho preferido até compartilhar vídeo aqui do que no YouTube, tá bom? Então eu me peço para que você siga o canal da Foxbit, discorda da Foxbit, a gente ainda vai gravar algumas lives por lá, tá bom? E também peço para que você cogite fazer parte do nosso grupo Free, do Telegram, grupo VIP, do Telegram e tudo mais. Vamos aqui cair para a cena interna, que hoje eu quero ser bem rápido, bem sucinto. Gráfico principal, gráfico da economia global, na minha opinião, apesar que está competindo com o petróleo cada vez mais, né? Dica aí do nosso querido Alexandre Stormer, né? Um dos grandes monstros da análise gráfica do Brasil, talvez o mais conhecido, né? E a gente vem aqui brigando, estava brigando numa LTB que foi testada, né? Lá em agosto, meados de agosto, depois derreteu. E de lá para cá ela formou uma outra LTB que segue, né? De meados de agosto, passou aqui para meados de setembro, agora vai realmente ter uma briga, né? Para ver se consegue superar aí essa região ou não. Essa LTB ou não, passaria a partir daqui assim. A partir daqui, tá bom? Então, vamos ver o que vai fazer. Ele já havia feito o quê? Uma divergência bullish, né? Mandou o mercado para cima. Por quê? Price action, fundos decrescentes, inclusive fez uma bear trap aqui, né? Fez um falso amplimento e voltou a subir. Isso daí é indicativo pesado de alta, tá? Enquanto que no índice porcelativo, RSI, a gente vinha fazendo fundos ascendentes. Fundos ascendentes RSI, fundos decrescentes no price action, a gente manda o mercado para cima, tá bom? Com o possível teste dessa LTB que vem lá desde agosto, sendo respeitada, né? Vamos ver se vai respeitar ou não. Se conseguir romper, a gente fica bastante bullish aqui para com o S&P. Lembrando, talvez isso daí tenha influência do aumento, né? Perdão, da queda das ofertas de emprego lá nos Estados Unidos. O que para a economia é um dado ruim, mas leva muitos economistas e muitos investidores a crerem que o FED vai parar de pegar pesado no combate à inflação, né? Vai parar de colocar, aumentar as taxas de juros, né? Isso daí pode inflacionar aí, pode inflar, desculpa, a economia variável, né? De renda variável lá dos Estados Unidos. Beleza? Então é isso. Com isso a gente também vê o IBOV, né? Até por conta do cenário até político brasileiro mesmo, a gente vê o IBOV rompendo uma LTB que vinha lá desde agosto, perdão, desde abril, né? Ou seja, rompeu uma LTB. Pode até acabar fazendo aqui um ombro e o cabeçombo invertido, mas eu já acho que vem direto para cima, né? Com base nesses candles aqui, eu decidi considerar esse padrão, esse padrão aqui de FIMATE. Então esse daqui seria um canal principal aí de FIMATE, canal de referência. A gente veio para a zona neutra, brigou um pouco, de repente deu um pump que rompeu, pegou o primeiro alvo e tá com cara de que vai buscar ainda o segundo alvo lá em 120.500, hein? Então, para mim, IBOV é isso, cara. Tende a continuar a alta, tá bom? Pode até dar uma lateralizada aqui, mas eu acho que ainda cedo ou tarde ele pega 120.500, tá? E isso faria com que IBOV se consolidasse acima da LTB que vem do topo histórico, que seria excelente para o índice, né? Para o nosso índice da Bolsa Brasileira e que poderia mandar o mercado para cima com tudo, cara. Então, pode muita coisa boa aí acontecer para a economia brasileira daqui para frente, a não ser que ele volte para baixo dessa LTB. Aí a gente realmente volta a ficar pessimista. Agora aqui uma notícia. A única parte macroeconômica aqui. Preço de petróleo atinge um pico de três semanas com cortes pela OPEP e queda de estoque nos Estados Unidos. Enfim, a OPEP optou por cortar 2 milhões de barril por dia, ou seja, a produção de petróleo caiu pra caramba. Isso o que torna o petróleo cada vez mais caro, dificulta acesso à energia, desfavorece o mercado financeiro, o mercado trabalhista como um todo, né? Grandes empresas começam a produzir menos e por aí vai. E isso desincha bem a economia, o que pode gerar claramente uma recessão, tá bom? Estudando aqui no gráfico o que aconteceu, a gente vê que tivemos aí uma alta clara, né? E novamente, o petróleo do Brent vem fazendo, até o que a gente comentou aí, uma possibilidade de romper aqui este topo. Que romper este topo aqui, já de cara, dos 95 dólares seria algo positivo. Por quê? Porque seria a primeira vez em muito tempo que ele faria um topo ascendente, tá? E se ele conseguir ainda romper topo de 104 dólares, melhor ainda, aí ninguém vai segurar o mercado, tá? Então, a maior probabilidade é essa aí. Tem chances de caso rompa 95 dólares aí, ele venha testar topo de 104, e se romper 104, cara, é to the moon, tá bom? E isso seria péssimo para a economia global. Aí sim nós vemos uma recessão claríssima, declaradíssima aí. No momento, o petróleo segue parado, né? Uma de 50 períodos, se romper, probabilidade de alta, né? Aí eu acredito que ele venha testar uma de 200 períodos lá por volta de 100 dólares, tá bom? Seria realmente uma bela retomada de alta. E lembrando que esse alvo aqui dos 83 dólares já foi fechado, já foi pego. O ouro, né? O ouro que, ó, vem rompendo o LTB do topo histórico, hein? Vem rompendo o LTB do topo histórico, o que é muito positivo. É, cara, coisa que é muito simples, tá? De você entender. Quando a economia tradicional entra em colapso, começa a querer colapsar, a gente vê as pessoas correndo para commodities, né? Muito se especulou do Bitcoin ser uma commodity digital, coisa que não se tornou, não se tornou ouro digital. Então, a gente vê cada vez mais o mercado correndo para commodities e o ouro subiu. Junto com o mercado tradicional, a ponto de romper essa LTB do topo histórico. Vamos ver se você consegue se manter acima dessa LTB, mas o ouro se mantendo acima da LTB, meu amigo, aí o que eu esperava aqui, eu vou esperar aqui, ó. Esse caminho que eu tracei aqui, eu vou jogar aqui para baixo, ó. Algo assim, ó. Tá? Algo assim que eu espero. Do ouro. Algo assim. Tá bom? Vamos ver o que ele vai fazer aí. Se fizer isso, cara, retestar aqui a LTB se manter acima da LTB é alta. Olha lá, hein, o dólar. O dólar que subiu, fez uma deriva e derreteu. Perdeu o 3.610 e agora está numa região importantíssima no VPBX. Se segurar, pode voltar a subir. Ah, o que o dólar está fazendo aqui também é o seguinte, justamente testar essa LTA. Justamente isso. Tá horrível o trading view hoje. Justamente vindo testar essa LTA. viés claramente autista, apesar da queda, tá? E vamos ver. Se conseguir aqui, pode acabar fazendo uma bandeira de baixa, tá? Se formar essa bandeira de baixa, romper para baixo, logicamente ele vem para baixo, tá? E a gente teria o primeiro alvo em R$5,00 cada dólar e o próximo alvo aqui na faixa dos R$4,95. Vamos ver o que o dólar vai fazer, mas está prometendo surpresas aí, tá? Prometendo até queda e correção, inclusive. Coincide com a alta da IBOV, tá bom? Bitcoin agora, que é a nossa estrela da noite aí, né? O que a gente mais estuda aqui é Bitcoin. Bitcoin segue no padrão de acumulação por Wyckoff e segue também em uma resistência formada pelos níveis aí de VPVR de 0.5 a 0.6. E nesse caso coincide com o teste em R$20.400, né? R$20.400 e também aí em R$20.800. Deve segurando essa região tal como está segurando e se conseguir romper, deve testar LTA. O romper LTA retoma a alta que ele perdeu aí desde meados de agosto, né? Quando começou essa LTA em meados de agosto, depois foi testado em meados de setembro. E agora a gente coincide aí com o fim de um ciclo de baixa que vem lá de agosto, tá? Podendo aí retomar uma alta seguramente, tá? Temos aí o Bitcoin no diário e também aqui estou de olho nesse teste da LTA. E detalhe aqui que a gente vê uma clara divergência bullish. Ó, mercado lateral aqui com fundos laterais. De repente aqui no IFR nós temos aí fundos crescentes. Tá? Ótimo. Eu acredito sim que o Bitcoin ainda venha testar essa LTA, não consiga romper e caia fazendo um novo fundo, tá? Não vou dizer para você que vai até 14 mil dólares, mas deve cair aí mais um pouco. Apesar que em gráficos maiores como gráfico semanal você vê que o Bitcoin está fazendo um fundo duplo, que pode ser muito positivo e pode mandar o mercado para cima. Cedo ainda para dizer, estou no aguardo de ver o Bitcoin romper essa LTA e caso rompa, quero ver se ele rompe aqui 22.500. Romper 22.500 deve buscar sem dificuldade alguma 25 mil dólares, tá? Lembrando então, temos aí um primeiro grande obstáculo caso rompe LTA e caso rompe LTA e caso rompe LTA e que nesse momento está em aproximadamente 20.500 dólares, a gente deve buscar 22.500 e depois 22.500, 25.000 seria positivo demais para o preço. É, cara, Bitcoin H4 seguindo aqui esse leque de gain, brigando nessa faixa aqui, nessa linha que é a de 4 barra 1, é isso? Deve brigar mais um tempo aí caso rompa, deve vir testar essa outra LTB aqui do 2 barra 1, perdão, 3 barra 1, lá em 21.100. Então aqui é o seguinte, caso segure acima de 22.500 deve testar 21.100. Se segurar acima de 21.100 deve vir buscar aqui, ó, 24.000 dólares. Coincide com aquela análise que a gente falou, romper 22.500 deve buscar 25.000. Acho bem provável o Bitcoin fazer isso aí, tá? Tá rumando pra algo desse tipo aí. Ethereum. Ethereum que perdeu aqui o canal de baixa, deveria vir pra cima, tá te tubeando, tá bom? É, cara, chance dele vir testar essa LTB é por volta de 1.500 dólares, 1.600 dólares, dependendo do caso. Então conseguir romper vem pra baixo. Eu ainda imagino o Ethereum 1.160 dólares sim, tá? Não acho que ele vai subir tão já não. Talvez deva travar aqui, né, mais de 50 períodos, depois derrete, vem testar 1.100, coisa do tipo. Imagino sim, Ethereum caindo, cara. E por fim a gente vai de link, né, e a link que, tal como o Bitcoin, tá tentando romper aqui, ó, fazendo o ombro, cabeça, ombro invertido. A gente já vai ver melhor isso daí. Se romper aqui 8.50, deve vir buscar aqui esse topo em 9.30, o qual ele vai sofrer, né, 9.38, desculpa, 9.38. O qual ele vai sofrer resistência a decima de 200 períodos. A questão aqui é a seguinte, temos duas figuras aí, tá, concordando com a nossa mini tendência de alta, que é esse daqui, que é um triângulo simétrico, e a gente sabe que o triângulo simétrico normalmente rompe a favor de uma tendência, em caso seria a tendência de baixa, porém, tá aí querendo fazer o contrário. Então, aqui temos o que pode ser um triângulo simétrico, e também temos isso aqui, ó, ombro, cabeção, ombro invertido. Ótimo para o preço. Se quiser tomar alta, aqui, ó, a gente vai encarar toda essa pernada de baixo que ele deu, teríamos alvos ali por volta de 9 a 11.36, tá, alvo bem amplo. Pessoal, era isso, tá, mas para contextualizar você, principalmente o mercado de cripto, por esse vídeo é isso, não esquece seu like, se inscreva no canal se está inscrito, verifica a inscrição, ativa o sininho das notificações, e é isso aí, falou, fui, adiós, e até a próxima, tchau, tchau, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho